O senador Davi Alcolumbre, União AP, presidente da Comissão de Constituição e Justiça CCJ do Senado, marcou para o próximo dia 13 de dezembro a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para o Supremo Tribunal Federal, STF. Dino foi escolhido nesta segunda-feira 27 para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O relator do caso na CCJ será o senador Everton Rocha, PDT, que é do Maranhão, mesmo estado de Flávio Dino. Para ser aprovado, o indicado pelo presidente passa por duas votações. A primeira, na própria CCJ após a sabatina. Nesta ele precisa obter o voto da maioria simples, maioria dos presentes na sessão. O colegiado possui 27 membros e a votação é secreta. Depois a análise é feita no plenário do Senado. Também em votação secreta, o indicado precisa ter maioria absoluta dos votos, ou seja, o apoio de ao menos 41 dos 81 senadores. Escolhido como relator, o Everton Rocha fez parte da base política de Flávio Dino no Maranhão, mas rompeu com o antigo aliado durante as eleições de 2022. Em agosto deste ano, os dois estiveram juntos em entrevista coletiva em São Luís. Na ocasião, em agenda com o governador em exercício Felipe Camarão, PT, Dino negou que estivesse se reconciliando com o Everton Rocha. O ministro da Justiça disse que não se tratava do momento de eleições, mas de trabalho conjunto. Pacheco já tinha prometido rapidez. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, já tinha prometido rapidez para análise tanto do nome de Dino quanto do de Paulo Gonete, indicado por Lula ao comando da Procuradoria-Geral da República, PGR. Ele prometeu um esforço concentrado para votar as duas indicações neste ano. No caso de Gonete, porém, a data da sabatina ainda não foi anunciada. Obviamente que não depende só da presidência. Este é um exercício coletivo que envolve as comissões permanentes da Casa e envolve também as lideranças, disse ele.